Oi de novo, algo aconteceu aqui, que caímos todos, agora voltou, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor dê um feedback, é para que a gente possa observar como é que está o nosso estado interno nesse momento, por isso que essas coisas da internet acontece, vamos ver se o Rafa já está aqui, vamos tentar de novo, esperando o Rafa conectar, agora sim, agora sim, tudo bem Rafa? Tudo e você? Algo aconteceu aqui, já é para testar o autoconhecimento das pessoas, é para ver se o pessoal está craque, Rafa, muito bom ter você aqui para esse bate-papo e vamos direto para a pergunta da nossa reflexão de hoje, existe uma fórmula para o autoconhecimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente bate muito nisso, principalmente quando a gente fala de inteligência emocional, não existe uma fórmula, não é uma regra, não existe o melhor caminho de autoconhecimento, o que existe na verdade são formas de se autoconhecer, né? E aí quando eu falo que não existe o melhor ou não existe o que é certo, o que é errado, é porque cada um vai fazer a sua caminhada dentro deste caminho do autoconhecimento e cada um vai encontrar a sua forma de se conhecer. Ontem ainda, para quem assistiu a live, eu falei isso na live com a Carol, isso por quê? Cada um é um, então muitas vezes a forma que funciona para mim não vai funcionar para o Bruno, por exemplo, ou não vai funcionar para outra pessoa, né? E por isso que eu acho que mais importante do que você descobrir essa forma de autoconhecimento é você ter o compromisso de fazer esse caminho, independente da sua forma. Por quê? Ao momento em que você faz esse compromisso, você vai encontrar um jeito de se autoconhecer, seja por terapia, seja pela meditação, seja por treinamento, seja com mentoria, seja lendo, que hoje tem várias literaturas, mesmo filmes, não sei qual vai ser o seu caminho, mas se você tem esse compromisso, de alguma forma você vai percorrer esse caminho do autoconhecimento. O Rafa colocou duas coisas que eu quero frisar aqui que eu acho superinteressantes. A primeira, então, é que não existe uma receita, algo que funcione para todo mundo, existe aquilo que funciona para você, aquilo que é melhor para você. E é por isso que a gente sempre fala, por exemplo, na meditação, o que funciona para você? Que jeito que você gosta mais? Qual é a posição? Qual é o tipo de meditação? É com mantas? É em silêncio? Então, para que cada um possa encontrar aquilo que funciona. Porque muitas vezes as pessoas chegam até a gente, né, Rafa, na terapia, por exemplo, nos atendimentos individuais, dizendo assim, o que eu faço? Qual é a receita? Qual é a fórmula? E nós não temos essa resposta. A gente não sabe dizer para você o que você faz. Existem alguns caminhos, existem algumas formas que a gente pode sugerir, mas é apenas uma sugestão. A gente não sabe o que vai funcionar para você. Então, essa é a primeira coisa. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas formas e esses caminhos. E outra coisa que o Rafa colocou, que eu acho que é fundamental, é a questão do compromisso. Isso é muito interessante, a questão do compromisso. Porque muitas pessoas acham que o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal é vou lá um dia na terapia e resolvi tudo. Ou vou lá, medito um dia e já resolvi todos os problemas. Ou eu fiz um curso e agora eu já me conheço e o meu caminho de autoconhecimento está trilhado. Não é bem assim, né, Rafa? É um processo a ser construído. Faz sentido? Não, faz total sentido. E ainda agora eu estava lendo as perguntas que vocês enviaram pela caixa de perguntas. A gente já vai começar a responder. E muitas das perguntas eram exatamente essa, né? O que eu faço? E as pessoas vêm com essa pergunta para a gente, né? Qual? Ou até é engraçado, porque muitas vezes na terapia, ah, eu vim aqui porque eu quero me autoconhecer. O que eu tenho que fazer? E aí, eu pelo menos, não sei o Bruno, mas quando a pessoa me pergunta uma coisa dessa na terapia, eu falo, não sei. Se você veio buscar essa resposta aqui de mim, você já pode ir embora, porque não vou ser eu que vou te dar essa resposta, né? E não tem nenhuma pessoa que possa te dar essa resposta. A única pessoa no mundo que vai te dar essa resposta é você mesmo. Por quê? O terapeuta, o papel do terapeuta pode ser te ajudar a caminhar neste caminho, mas nós não vamos caminhar por você, né? Por isso, de novo, que o Bruno está falando do compromisso. E aí, eu quero só fazer um gancho que eu li aqui que uma pessoa mandou nos comentários enquanto o Bruno estava falando, que esse é um caminho muito dolorido, né? Cuidado com o significado que você vai dar e com a escolha que você vai fazer. Por quê? O caminho de autoconhecimento é fácil? Não, não é fácil. A gente tem uma frase que eu gosto muito no ITK, que fala assim, quanto maior for a sua luz, maior vai ser a sua sombra, né? Aquela frase da feliz ignorância é uma verdade, porque a partir do momento que você começa a se conhecer, você não vai ver só o seu lado, ah, eu sou paz e amor, eu sou super espiritualizado, não. Você vai ver também esse seu lado, que a gente chama de luz, mas você vai ver também a sua sombra, os seus medos, as suas inseguranças, as suas raivas. E aí, talvez, seja difícil realmente doloroso você olhar para tudo isso. Mas isso não quer dizer que o caminho só é doloroso. Você pode, mesmo olhando para todos esses lados, vamos chamar de menos bom, não está certo chamar assim, mas que não são tão agradáveis, você pode escolher olhar de uma outra forma, né? Eu não sei o que você acha sobre isso, Bruno. Sensacional o que você está falando, Rafa, porque muitas vezes as pessoas acham que o processo de autoconhecimento ou de terapia só vai mostrar as nossas dores ou as nossas sombras, ou as nossas fraquezas. E não é só isso. Muitas vezes, num processo de autoconhecimento, nós também vamos entrar em contato com isso. Mas o que eu sempre costumo dizer para as pessoas é que a nossa vida não é feita só de desgraça. Também tem coisa boa. Então, na terapia, no processo de autoconhecimento, nessa caminhada, muitas e muitas vezes, você vai entrar em contato com coisas muito positivas suas. Você vai entrar em contato, muitas vezes, com a sua luz, com a sua coragem, com o seu amor, com a sua flexibilidade. Isso também é um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento não é enfiar o dedo na sua ferida. Às vezes, é preciso olhar para algumas feridas. Isso acontece. Porém, não é só isso. É também olhar para as minhas qualidades, para aquilo que eu tenho de bom, para os meus valores. Faz sentido isso, Rafa? Não, faz muito sentido. E eu não sei como você percebe, mas muitas vezes, isso que você falou, eu percebo uma dificuldade. Eu não sei se é uma dificuldade ou uma resistência das pessoas de olharem para esse lado positivo e reconhecerem esse lado positivo. Quando você fala assim, a nossa vida não é só feita de desgraça. O que é um fato. Só que as pessoas, quando é eu tenho medo, eu sou medroso, eu sou inseguro, elas afirmam isso como se fizessem parte da identidade delas. E quando elas vão falar, por exemplo, eu estou alegre. Como se fosse assim, eu estou alegre agora, mas daqui a pouco eu já não estou mais alegre e volto a estar com medo ou estar inseguro. então as pessoas têm uma dificuldade em conseguir reconhecer esse lado mais leve. Parece que a gente tem um apego à sombra, a esse lado mais pesado do autoconhecimento. E na verdade, volto a falar, essa semana eu estou repetitivo com essa palavra, mas para mim eu acho que é a grande chave aí, que é a escolha da forma como você vai olhar para isso. Porque você pode olhar assim, ah, é difícil, é duro, só tem ferida, vou ficar só enfiando o dedo aqui na ferida, como o Bruno falou, ou você pode escolher olhar de uma outra forma, né? Mais leve, com mais tranquilidade, mesmo para essas feridas. Muito, muito interessante. É a forma como você escolhe olhar. E muitas vezes isso que o Rafa falou realmente é uma tendência. É olhar para o ruim, olhar para aquilo que é negativo, olhar para a dor, né? A gente sempre costuma dar um exemplo, lembra lá, quando você era criança e chegava em casa com o boletim, um monte de nota azul, uma nota vermelha, para onde que a maioria dos pais olhava, ou para onde que a maioria dos professores olhava, para a nota vermelha, para aquilo que eu tenho que melhorar, para o ponto que é fraco, para aquilo que está deficitário. E muitas vezes a gente passa uma vida olhando para essas dores, olhando para essas feridas só para o lado ruim, como se a vida fosse só sofrimento e não se permite entrar em contato com essa luz. E também é maravilhosa. Então, essa é uma das dicas que a gente gostaria de deixar aqui para vocês. O processo de autoconhecimento também é para olhar coisas boas, também é para olhar a sua luz. Então, não ache que é só sofrimento, que é só um caminho duro, porque não é. Então, essa é uma coisa. Eu acho que é importante, Rafa, se fizer sentido para você, a gente compartilhar um pouco das coisas que funcionam para a gente em relação a caminho de autoconhecimento. Porque não tem uma fórmula, mas a gente pode contar, por exemplo, o que funciona para mim, o que funciona para você, para que talvez com esses exemplos a gente possa ajudar as pessoas. Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido. Eu quero só complementar isso que o Bruno falou, que talvez fique mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Como você sabe que você está sentindo medo? De alguma forma, o medo ou qualquer outro sentimento, raiva, tristeza, mesmo alegria. De alguma forma, você reconhece esse sentimento de medo, raiva, tristeza ou alegria, né? Para você reconhecer esse sentimento, você tem que ter um parâmetro para saber o que é o medo. Ou seja, a que ponto que eu quero chegar. Você só sabe, só reconhece o medo porque aí dentro de você, você também reconhece a coragem. Em algum momento da sua vida, você já sentiu a coragem. Por isso que eu falo, dentro da visão da psicologia transpessoal, que é a linha que a gente segue, os sentimentos, eles são complementares e não opostos. Então, você sente o medo porque você também sente a coragem. Você sente a tristeza porque você também sente a alegria. E você só consegue reconhecer isso porque você sente os dois, você tem o parâmetro dos dois. Portanto, todos os recursos estão aí dentro de você. Tanto os recursos do medo como os recursos da alegria, da coragem. quero que você sinta. Então, você tem os recursos para lidar com esses seus sentimentos, com esses lados mais sombrios. Vamos dividir, como o Bruno falou, o que faz mais sentido, que aí a gente pode falar um pouquinho para vocês. E aí eu acho que a gente já pode ir para as perguntas, Bruno, porque tem bastante. E hoje a gente tem a live mais curta por conta das meditações. Então, se quiser compartilhar primeiro. O que funciona para mim no caminho do autoconhecimento, por exemplo? Terapia é algo que funciona para mim. Então, para o Bruno, terapia funciona. Então, é um compromisso que eu tenho comigo de fazer terapia. Qual que é o exemplo que eu gosto de terapia com uma outra coisa que funciona para mim? Por exemplo, ginástica. Então, eu vou à academia também toda semana. Isso faz sentido para mim. Então, da mesma forma que eu tenho uma pessoa que me acompanha lá na academia, um profissional que me ajuda a fazer essa ginástica, é importante para mim fazer essa outra ginástica. Então, terapia para mim é a mesma coisa que treinar musculação. É a mesma coisa, é a mesma lógica, é o mesmo movimento que está por trás. É algo que faz sentido para mim. Então, atividade física, terapia. Eu gosto muito de leitura, então eu acho que os livros podem muito, contribuir. Tem muito conteúdo na internet, vídeos que podem ajudar pessoas que fazem reflexões interessantes. Então, isso, por exemplo, me ajuda muito no caminho de autoconhecimento. E meditação também é uma coisa que faz muito sentido para mim, que me ajuda muito, principalmente na questão de observar, olhar para o estado interno. Então, essas são algumas coisas que fazem sentido no meu processo de autoconhecimento. Para você. Eu acho que, além de tudo isso que você falou, eu concordo. A terapia, sem dúvida alguma, eu faço terapia desde os seis anos de idade e até hoje. Uma outra coisa que eu gosto muito são vivências. E aí, eu quero fazer um parêntese aqui antes. Tem até uma das perguntas que eu li que estava falando sobre isso. o caminho de autoconhecimento, a gente sempre fala isso nas vivências do ITK, ele tem começo, tem meio, mas não tem fim. Por quê? Não é porque ah, fulano de tal é terapeuta, fulano de tal é não sei o quê, é medita todo dia, que chegou no ápice, no auge do caminho do autoconhecimento. Por quê? Nós somos seres que mudamos constantemente. Então, nós estamos sempre buscando nos conhecer. Não existe o final desse caminho de autoconhecimento. Então, eu, Rafael, faço terapia desde os seis anos, mas toda sessão de terapia é uma nova sessão de terapia. É óbvio, a gente evolui com o tempo, mas a gente não chega no final do autoconhecimento. Não existe isso. Eu busco sempre e gosto muito de vivências, de fazer cursos, sejam presenciais, sejam online, que é o que está possibilitando agora, mas eu gosto muito. Tento, pelo menos, uma vez por ano estar em alguma vivência de autoconhecimento como aluno. E um outro ponto que o Bruno não falou, mas que eu acho que é fundamental e cada vez eu vejo mais como isso sendo importante. Além da meditação, da terapia, da atividade física, que eu acho que isso é fundamental, é básico. Mas é o autoconhecimento no lado financeiro. e aí existem pessoas, eu tenho, eu sei que o Bruno tem também, que ajudam só nesse lado financeiro. Eu até fiz um ITK Conecta com ele no começo do ano, que é o André, exatamente para ajudar a gente a também se conhecer nesse lado do dinheiro. Como que a gente lida com o dinheiro, qual que é o valor que a gente dá para o dinheiro, para a forma que a gente trabalha, onde a gente quer chegar, mas eu acho que é um lado muito rico de autoconhecimento. O Bruno, eu acho que tem até mais propriedade para falar sobre isso, ele tem um curso no ITK com a Éplica Produzindo Riqueza, mas eu acho que é um lado fundamental também do autoconhecimento e que acaba esbarrando, eu acho, em todos os outros. Muito bom. A gente espera que com os exemplos a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Agora nós vamos para as perguntas, Rafa? Vamos para as perguntas porque a gente tem mais 10 minutos e temos bastante perguntas. Que bom. É natural quando entramos no caminho do autoconhecimento sentirmos solidão? Você ou eu? Pode começar. Eu tenho uma observação para isso. Muitas pessoas relatam que ao fazerem o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, se sentem distantes dos outros, afastadas dos outros, como se eu vou trilhando um caminho aqui e o outro vai ficando para trás. Vou dizer a minha opinião, eu, Bruno. O autoconhecimento para mim é algo que conecta as pessoas. Quanto mais eu me conheço, mais próximo eu estou dos outros, independente de onde o outro esteja, em qual caminho o outro esteja. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu posso respeitar o meu processo e em seguida eu respeito o processo do outro. Então, por isso que para mim, Bruno, o autoconhecimento não é um caminho solitário e nem de solidão. O autoconhecimento é um caminho de conexão. Quanto mais eu me compreendo, mais eu posso compreender o outro e estar conectado com o outro de alguma forma. Não sei se faz sentido isso para você, Rafa. Faz sentido, eu concordo com isso que o Bruno falou. Eu entendo e vou até compartilhar uma experiência pessoal minha. Eu entendo quando essa pessoa fala da solidão nesse caminho do autoconhecimento. O exemplo que eu gosto de dar é até um exemplo pessoal meu. Você cresce, não sei com qual idade cada um entra no caminho de autoconhecimento, mas você cresce dentro de um grupo. Seja o seu grupo da faculdade, seja um grupo de amigos de um esporte que você faz, seu grupo da escola ou mesmo seu grupo familiar. E de repente, talvez, você seja a primeira pessoa daquele grupo a entrar num caminho mais profundo, vamos chamar assim, de autoconhecimento. E aí você começa a rever, de repente, algumas crenças, alguns princípios e alguns valores para você. E aí você começa a perceber que de repente, muito dessas crenças, muito desses princípios e muitos desses valores não batem mais com as crenças, princípios, valores e atitudes desse grupo que então você fazia parte. E aí talvez você comece a se sentir distante, você comece a se sentir sozinha nesse caminho. Mas não porque você está se desconectando das pessoas, mas porque aquilo não faz mais sentido para você. Vou dar um exemplo que foi pessoal meu. Eu tinha um grupo de amigos que a gente entrou junto na escola e a gente é amigo até hoje, tá? Só que chegou um momento da vida em que os meus amigos queriam ir para a festa, beber, ficar acordado até tarde, virar a noite, ficar loucão e aquilo não fazia mais sentido para mim. E não é por conta disso que eu deixei, e aí é que eu acho que entra o ponto que o Bruno falou, de ser amigo dessas pessoas. Mas eu conseguia entender que aquilo não fazia mais sentido para mim e eu me respeitava não participando daquilo. Mas eles continuam sendo meus amigos em outros momentos. Quando eles querem fazer isso, eles vão lá e fazem e eu não preciso participar. Mas quando a gente vai de repente sair, caminhar, jantar junto, eles são meus amigos, né? E isso, a postura de um, a postura de outro, não faz a pessoa ser mais seu amigo ou menos seu amigo. Então eu entendo talvez a pergunta nesse sentido, né? De você se desidentificar talvez com alguns padrões, algumas atitudes que as pessoas desse grupo que você frequenta têm quando você começa a se conhecer, coisas que não fazem sentido para você. Mas isso não quer dizer que você se afaste dessa pessoa. Muito bom, Rafa. Perfeito. Vamos lá. Como descobrir o meu propósito? Propósito. Então eu vou dar minha opinião também sobre esse assunto que é um assunto que chega muito. A sensação que eu tenho às pessoas que chegam até mim é que muitas vezes a pessoa tem uma questão semântica com a palavra propósito como algo muito grande. algo que transforma a vida. Um negócio que é assim que muda o mundo. Tudo bem. Eu compactuo disso. Também pode ser isso. Mas eu costumo dizer para as pessoas que existem propósitos na vida que muitas vezes parecem coisas corriqueiras, coisas normais. E muitas pessoas invalidam isso. Dou um exemplo. Para mim, casamento é um propósito. Quando você decide se casar com alguém, se relacionar com alguém, isso é um propósito na vida. Para mim, trabalho é um propósito. É algo que você dedica tempo para fazer isso. Para mim, ter filhos, ser professor, são propósitos. São coisas que muitas vezes as pessoas têm como normais, como corriqueiras e cotidianas e invalidam. E falam assim, bom, como eu não fiz, por exemplo, um ano na África fazendo trabalho social, eu não tenho propósito. E fazer trabalho social na África por um ano é um lindo propósito. Também é um propósito. Mas a pergunta que eu faço é quais são os pequenos propósitos? E propósito, para mim, está sempre ligado a que diferença eu faço na vida das pessoas. Se é no meu casamento, que diferença eu faço na vida da pessoa com quem eu me casei? Se é na minha família, que diferença eu faço na minha família? Se é no meu trabalho, que diferença eu faço no meu trabalho? Se é aqui falando com vocês nas lives, o que é que a minha fala pode contribuir de alguma forma para o seu processo? Isso, para mim, é propósito. E como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Veja como é que você, com os recursos que você tem, pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso, para mim, é propósito. Não sei se faz sentido para você, Rafa. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que muitas vezes a gente, até uma pessoa perguntou, vocês acreditam em missão? Propósito, missão, eu acho que aqui a gente está falando da mesma coisa. E as pessoas, às vezes, eu acho que ficam idealizando muito esse propósito grandioso de fazer um super propósito que eu também acredito que exista. Mas eu acho que, como o Bruno falou, nós temos também os pequenos propósitos. Eu diria até, de repente, você acorda e você tem um propósito para aquele dia. Um pequeno propósito que vai se cumprir naquele dia. Mas são esses pequenos propósitos. E com certeza, para você descobrir esse seu propósito, você precisa se conhecer. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que dá para a gente fazer mais umas três perguntas. como fazer para manter o equilíbrio emocional? Observe. Essa é a minha maior dica. E as pessoas que nos acompanham na meditação, sabe? Porque, às vezes, eu sou até repetitivo quando eu falo sobre isso. Para manter o equilíbrio emocional, primeiro, você precisa reconhecer os seus sentimentos. Você precisa observar o que está acontecendo. Porque, muitas vezes, nós nos desequilibramos no sentido de perder a mão é quando a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui dentro. Desculpa. Pausou. Voltou agora. Nós não conseguimos perceber o que está acontecendo aqui dentro. Nós somos tomados pela emoção e aí a gente perde a mão. E, muitas vezes, as pessoas chamam isso de desequilíbrio. Quando eu perco o meu eixo, quando eu perco o meu equilíbrio. Então, a minha dica para essa questão do equilíbrio é observa. E eu só posso me observar quando eu faço o caminho do autoconhecimento. Porque, se eu não me conheço, se eu não sei o que é isso aqui dentro de mim, não funciona. Muitas vezes, Rafa, as pessoas chegam com uma situação assim, eu estou com uma sensação estranha, eu não sei o que é. E o processo é observa e começa a perceber o que é essa sensação estranha. O que é isso para você? qual é o sentimento? Então, a minha dica é observe. Eu nem vou me estender para a gente poder responder aqui mais uma pergunta. Mas, além do observar, eu acho que eu falaria você reconhecer os seus sentimentos, reconhecer o que você está sentindo. Que, para isso, você vai precisar observar. Para poder reconhecer, você vai precisar observar. Então, observe e reconheça os seus sentimentos. muito bom. Tem uma aqui mais complicada. Eu não estou bravo, as pessoas estão falando para eu sorrir, eu só estou concentrado. Se for muito difícil, você responde, hein, Rafa? Hã? Se for muito difícil, você responde. É, vamos lá. Fui abusado na infância, porém, não guardo maus sentimentos. Mas, como identificar se eles existem? Vou começar. Então, vai. Eu gosto sempre de falar para a pessoa, o primeiro ponto é assim, o Bruno, na live que ele fez antes de ontem, ele falou sobre a história da bicicleta branca. Um pai que dá exatamente o mesmo presente para os dois filhos, um filho dá um significado e outro filho dá um outro significado. E aí, a partir daquele momento, talvez para um filho tenha sido gerado, um trauma, um que a gente chama de nó emocional. O fato é, não é o fato em si que causa o nó emocional que gera um sentimento. É o significado que você dá para aquele fato. Então, o fato de você ter sido abusado na sua infância, não necessariamente hoje, isso é um trauma para você. Agora, se na sua infância você deu este significado de estou sendo abusada, aí ficou com medo, se sentiu suja, se sentiu impotente, não importa qual significado você deu, aí sim, isso hoje é um trauma. A minha dica para essa pessoa, se você não sente que existe um mau sentimento nisso, não procura chifre em cabeça de cavalo. agora, se você sente que quando você lembra desse fato, tem alguma coisa, volta um sentimento, vem um aperto no peito, aí você pode entrar no caminho de autoconhecimento e procurar recursos para olhar para isso. Nós temos a mentoria agora, começando amanhã, comigo, com o Bruno e com a Carla. E na mentoria nós vamos exatamente olhar para essas questões da criança ferida. É uma das maneiras de você descobrir se isso tem algum peso para você ou não. Lindo. Eu compactuo com tudo isso que o Rafa falou e eu já vi algumas histórias de violência na infância e quando eu perguntei para a pessoa o que é que você sente em relação a isso? E eu já vi algumas pessoas trazendo muita força em relação a isso. Eu sei que foi um momento difícil, mas isso me deu força para seguir, para mostrar que eu sou capaz e que eu posso sobreviver e que eu cheguei até aqui. Então, isso é muito importante. Se você não tem um significado ruim para isso, se você não tem um trauma para isso, é exatamente o que o Rafa falou, não crie um problema. Se não tem um problema, não crie um problema. Ponto. Está tudo certo. Agora, se você sente que algo aconteceu no seu passado e de alguma forma isso tem um reflexo hoje, é algo que você sente que não está ok hoje, um comportamento que você gostaria de mudar, ou você tem uma lembrança que te impacta, você lembra, te traz uma emoção que não é confortável, aí nós podemos olhar para isso junto com vocês. E o Rafa falou sobre a mentoria que a gente começa amanhã, a gente poderia ficar aqui falando por horas com vocês, porque é um grande prazer poder responder as perguntas, conversar com vocês. Então, se isso é algo que vocês gostam, na mentoria são três dias, são três encontros, sexta, sábado e domingo. São grupos menores onde a gente pode responder as perguntas de todos, a gente pode interagir um pouco mais. Então, se você tem essa disponibilidade, se é o seu momento, vem com a gente para a mentoria que começa amanhã, vai ser muito bom. E se ainda não é, a gente continua se encontrando nas meditações, nas lives. Aqui tem o Instagram do Rafa, tem o meu que é arroba bmalatrase, podem procurar aí, deve estar no feed do ITK, deve ter também. Vocês podem mandar perguntas para a gente. Aqui tem gente perguntando, né, Rafa, dá tempo de entrar na mentoria ainda? Dá tempo, está ali o link para escrever, está tudo certo. Se for o seu momento e não for, está tudo certo. Na hora certa as coisas acontecem. Né, Rafa? Exatamente. E só para a gente fechar, a gente tem mais dois minutinhos, tem só uma pergunta que eu acho que ela é muito boa para a gente fechar aqui. Este é um caminho sem volta. Como se recuperar das quedas e recaídas? Eu, Rafael, não acredito que tenha queda e recaída durante esse caminho. Talvez você passe por momentos mais delicados, mais difíceis, que você pode estar chamando de queda. Mas isso não quer dizer que você está recaindo, que você está numa queda. Você vai passar, sim, por momentos mais difíceis, mais desafiadores. Mas isso não quer dizer que você estagnou ou retrocedeu, nada disso. Eu aprendi uma coisa com a minha terapeuta que fez uma grande diferença na minha vida. Uma vez eu falei para ela numa sessão, assim, eu falei, a sensação que eu tenho é que, porque eu não aprendi sobre isso que eu estou regredindo. e ela disse assim para mim, nós nunca, nunca, e ela generalizou, nós nunca caminhamos para trás. O processo é sempre para frente. Nós estamos sempre evoluindo, sempre melhorando. Isso fez toda a diferença na minha vida. Então, por mais que durante o seu processo pareçam quedas, pareçam erros, pareçam dificuldades, tenha certeza, seja carinhoso com você, de que você está sempre evoluindo, sempre para frente, hoje melhor do que ontem, porque hoje, definitivamente, você tem mais recurso do que você tinha ontem, porque você tem mais experiência do que tinha ontem. Então, seja carinhoso com você, né, Rafa, nesse processo de autoconhecimento e de sempre para frente. Exatamente. Vamos ter que encerrar, ficaram muitas perguntas, mas eu acho que eu e o Bruno a gente conversa, se a gente volta na semana que vem, a gente vê algum outro dia para estar aqui com vocês, porque é sempre uma alegria para a gente poder conversar com vocês, ajudar de alguma forma. Só para as pessoas que estão perguntando, o link da mentoria, sim, está no perfil ali do ITK, na página do ITK do Instagram. E ela é sexta, sábado e domingo, das 18h30 às 19h20. São 50 minutos durante esses três dias. vai ser uma alegria ter vocês com a gente lá, se não, a gente se encontra daqui a pouquinho na meditação ou então numa live semana que vem. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.